E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aquela série, sabe, lembra daquela série? Não, mano, mano, aumenta o volume aí, aumenta o volume, vem bem pertinho de mim Vem bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho Pokémon Champion Segunda Temporada Nossa! Maluco, está começando novamente Pokémon Champion Mano, se você gosta dessa série, já deixa aquele like, rebimba esse trem aí, mano Vamos estourar o like, eu quero o maior recorde de like do mundo nesse trem aqui E eu estou esquecendo de pegar meus itens, calma lá, deixa eu voltar lá E o seguinte, galera É... como eu posso dizer pra vocês Esse aqui vai ser um pouco diferente Tem uns treinadores perdidos pelo mapa Que é o seguinte, esses treinadores Eles dão alguns tipos de itens E aqui também tem uns treinadores que dão alguns tipos de minério E nós temos que duelar com eles Então essa é a parte diferente E também nós temos que seguir a mesma base O mesmo conceito, nesse caso Que é ganhar as 8 em singa Pra sim estar podendo participar Da Liga Champion É isso aí Enfim, galera Nesse aqui Eu vou Eu vou Mano Não, mano Nesse aqui Eu vou dar o meu melhor Do melhor Do melhor Do melhor Possível Que eu consegui nesse mundo É sério Eu vou tentar dar o meu melhor Meu melhor mesmo Pra ver se realmente Eu consigo finalmente Trazer uma vitória Pro nossa família É honra, mano É honra Eu tô Mano Eu voltei a jogar seriamente Pokémon Eu tô jogando Pokémon Shadow Eu tô Mano Tô jogando muito sério isso aqui, velho Eu quero ver agora Mano O bagulho vai ser louco O negócio vai ser louco Dessa vez eu vou apelar pra Tudo Que tiver No meu alcance Eu vou apelar Tudo Que tiver Basicamente isso Hehehe Então já vamos Encontrar um lugarzinho Pra nós fazer a nossa casinha Vamos encontrar um lugarzinho Pra nós ficar De boinha E tranquilão Porque não é preciso Ficar tranquilão Deixa eu só pegar Essas madeiras básicas Aqui no começo E eu não vou perder tempo E eu comecei com o Pokémon Inicial com o Trickle Porque eu quis dar uma variada Ultimamente começaram Com o Pokémon Fogo É Então eu resolvi Estar começando Com Este bolhadão aqui Ai, ai Beleza Ok Enfim Ai, eu comecei com o Trickle Por que que o Trickle Você está me perguntando Ele é um Pokémon Planta Ele é um Pokémon Muito rápido Eu não vi como é que ele veio Imagina ele veio Jolie Não, ele veio Ah Não gostei De jeito que ele veio Não gostei De jeito que ele veio Porque ele veio Brave Aumenta E diminui Speed Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Mas Dá uma prioridade No ataque Físico dele Então Eu vou ficar aqui Nessa parte aqui Porque nessa parte Deserto Só fica escuro E não chove É a melhor parte Que existe no mundo Eu odeio chuva Olha um Cubone Eu odeio chuva É sério Será que aqui Nessa parte Shopping também Meu Deus Shopping Então ela vai ficar No deserto Ela vai fazer A casa do deserto Maluco Essa é a melhor Casa do mundo Vocês vão ver Porque tipo Eu não gosto de chuva Isso aí também Não gosto de chuva Ninguém gosta de chuva aqui Então Deixa eu ver Onde eu posso Estar ficando Deserto é muito bom Mas eu tinha que achar Um lugar Mais específico Para estar ficando Eita Nossa Nossa Tem umas montonhas Na louca ali Já gostei Já gostei Tem umas montonhas Meio louca Meio louca Já gostei Nossa Achamos aqui Tem um dos Dos boss aqui Mano Achamos um Achamos um Maruco Esse cara se prepara Que em breve Esse caizinho Vai estar Enfrentando ele Esse caizinho Vai passar rambra nele Não vai nem ver Vai nem ver Rebimbar Rebimbar Tudo isso aqui Eita Nós Eita Tá arrebentando tudo Mano Eu vou fazer Dentro dessa caverninha Aqui Fazer aqui dentro mesmo Deixa eu pegar tudo Madeirinha aqui Vamos fazer meus Crafts aqui Que eu preciso Fazer meus Crafts boladão Beleza Vamos lá Vamos lá Fazer o nosso Crafts O que eu preciso De uma pá Obviamente Preciso de uma Picareta Obviamente Aí depois eu pego Coisa de madeira Coisa 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 Alguma palavra Que acabou Não saindo Então vamos fazer Aqui Dentro Da caverna Cavernosa Isso aqui vai dar trabalho Porque essas areias Vão ficar caindo Mas não tem problema Não tem problema Uma hora Chega aonde Nós quer Quero fazer uma toca E depois eu quero Construir Depois eu quero Construir Alguma coisa Bonitinha Enquanto Só quero fazer uma toca E ficar suavão O problema Deixa eu voltar Aqui É que eu não quero Deixar rastro Não quero deixar rastro Pra ninguém Ninguém sabe onde eu tô Ninguém sabe quem eu sou Basicamente isso Não vou ficar escondido Ficar escondido Mano Porque eu quero fazer Tudo nisso aqui Quero fazer Tudo que tiver No meu alcance Vou fazer Pokémon Eu vou Nossa mano Vou atrás só de Pokémon Perfeito Mano Só negócio louco Que eu vou fazer Só negócio louco Nesse trem aqui Ok E aqui Também tem uns Pokémon Novos Então eu tenho uns Pokémon Na manga Os Pokémon Na manga Que com certeza Vai surpreender Muitos de vocês Muitos de vocês Não vão botar fé Nesses Pokémon Mas quando eu vou fazer Mano Vocês vão falar Nossa Sky Você rebimbou Foi a tudo mesmo Vou surpreender Mas vamos ver A não ser que no Pixelmon Ele seja ruim Daí já é minha culpa Eu espero Eu espero que não seja Porque senão Eu vou ficar muito chateado Sério Eu vou ficar muito chateado Eu não vou ficar pouco Vou ficar muito Mas tudo bem Deixa eu fazer aqui Eu preciso fazer Só um machadão E beleza Fiz tudo O que nós tínhamos que fazer Agora eu só preciso Tirar minha cria de tempo daqui Preciso Tampar Não, não vou tampar Porque tá Tá coisado aqui Mano Eu precisava achar carvão Antes Eu precisava achar um carvãozinho Antes Pra ficar suavão Se eu achasse carvãozinho Já ficava suavão O problema é que não tem carvão Aqui Eu odeio quando eu não acho carvão É sério É muito chato isso Mano Opa, achei Carvãozinho Vem pro pai Só um Só um Meu Deus Melhor que nada Pelo menos ele tem 4 tochas Beleza Dá pra nós Iluminar nossa vida Deixa eu vir aqui Fazer uma coisa Dentro pra isso aqui Quero que ninguém venha aqui Mano Só obrigado que ninguém venha aqui Que é meu Então vamos continuar Então vamos continuar aqui Quebrando isso aqui E descendo E tentar a sorte de achar uma caverna Achando uma caverna Já pega os minérios Que é ferro Já vamos atrás de pokebolas E fazendo isso já fica suave E não é preciso de pokebolas Então eu preciso achar muito ferro Muito ferro mesmo E depois vai atrás de slime Eu já até tenho noção De onde que eu vou achar slime Já até tenho noção Já até tenho noção E vocês vão ver Nossa mano Eu vou progredir muito rápido Em questão De itens Pra nós estar fazendo Porque depois eu só fico em foco Em fazer tipo Uma sessão de caça a boss Uma sessão de caça alguns itens zika Um caça de pokémon perfeito Criar pokémon Então fica mais fácil Eu tiro essa pressão que eu tenho Pra poder fazer item Tem que fazer item Pra nós ficarmos fortes Fazendo essa progressão O mais rápido possível Por isso que eu vou tentar Vou ser muito rápido isso aqui Eu vou tentar mesmo Sério Nossa Eu quero gravar cada detalhezinho Pra vocês também Pra vocês verem Como que eu progredi rápido O que que eu fiz E essas coisas básicas Pra vida Nossa Falei bonito agora hein Meu pai amado Tô arrebentando É tudo isso aqui mesmo Não tem medo Não tem medo Nossa Bastante carvão Já fiquei feliz Não é preciso de tocha E tocha Sem tocha Não ilumina E sem iluminação E fica triste Eu só preciso Pegar esses carvão aqui Eu preciso achar Uma caverna mano Eu precisava achar uma caverna Se eu não achar aqui Eu vou ter que sair andando por aí Até eu achar uma caverna Porque é complicado mano É complicado Sem caverna não dá Eu preciso de uma caverna Pra ficar lá minerando É basicamente isso Beleza Eu tenho 20 tochas 20 tochas eu acho que é o suficiente Pra muita coisa Deixa eu ver qual camada eu tô Nossa Mas não tem 4 Eu tô numa camada Meio complicada Deixa eu descer mais uma aqui Parece que eu achei Mais esmeralda Não vou conseguir pegar esmeralda Nossa mano Não vou conseguir pegar porque Opa ferro Uhul Finalmente Ferrito Vem pra mim Achei que esses ferros Não queriam aparecer aqui Mas finalmente Apareceram Não é mesmo Finalmente ferro Tava demorando Deixa eu vir aqui Aqui nesse lugar aqui E fazer aqui já Nossa Grande E linda Fornalis Muito boa Coloca aqui Coloca um carvãozinho aqui Esquentandinho Enquanto esquenta o nosso ferro Vamos continuar trabalhando aqui Não pode parar não Não pode parar não Beleza Mais ferro Bom sinal Bom sinal Deixa eu ver Só um ferro não adianta né Só um ferro não tem como Ai Deixa eu ver mais O que dá pra gente fazer aqui Mano Eu tenho que continuar descendo Só que o problema é que se eu descer muito Bom Eu posso chegar lá na parte do diamante Só que eu queria achar mesmo Era uma caverna Então eu tô pensando em seriamente Sair desse cublico Cublico aqui Porque eu acho que aqui não vai funcionar Eu acho que aqui não vai dar certo Eu tô seriamente pensando em sair daqui Eu acho que é melhor eu sair andando Procurar uma caverna Do que ficar aqui Tentar Só vou pegar essa esmeralda aqui Porque vai que eu acho um village Vai que ele troca uma coisa pra esmeralda Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe O dia da manhã Nunca se sabe Então vamos fazer uma picareta aqui Beleza Ok Deixa eu pegar essa esmeralda Já fico Nossa tinha bastante esmeralda hein Tô rica gente Ih Maruco Tô rico Tô bom Vem aqui Eita nossa Vem aqui Vamos lá Ok 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 Vamos continuar aqui Deixa eu quebrar isso aqui Quebrar isso aqui E vamos dar no pé daqui Porque eu tô vendo que aqui Não tem Não tem Não tem Não tem escolha Esse lugar aqui não vai dar bom Esse lugar aqui não vai dar bom Eu tô sentindo que não vai dar bom Esse lugar Quando eu sinto que não vai dar bom É que não vai dar bom É mano Extinto Extinto Aqui ó Preciso sair desse lugar Mas nesse lugar aqui No momento Eu não tô sentindo algo bom Só pra construir uma casinha mesmo Porque ele é bonito Mas o rolê É eu sair desse lugar Deixa eu pegar cana aqui Porque vai que eu Vou precisar Eu sei disso Então eu já vou pegar aqui Ficar suavão Vamos lá Vamos lá Eita Calma E aí Brigadeiro Pão Vamos te andar por aqui Eu queria muito mesmo Era achar uma caverna E se ajudar Tipo muito 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 Porque eu tenho 16 pokebolas Se eu achasse O pokemon que eu queria Eu ia ficar tão feliz Tão feliz Tão feliz Nossa Eu ia ficar muito feliz Sério Ia ficar muito bom Ia ficar muito bom Mas né Não sai como Eu ia ir pra Neja Não sai como Eu ia ir pra Neja Deixa eu continuar Indo por aqui então Pra ver Aonde eu saio A jungle A jungle é um bom lugar Pra estar ficando A jungle é um bom É um ótimo lugar Na real É um ótimo lugar Pra não estar ficando Na moral mesmo Na moral Acho que aqui Mano É pra não arrebentar A boca do balão E é tudo O problema aqui Que eu não sei Se tem um pokemon Que eu quero Ele fica na água Ele é um pouco Empático Mas vamos ver aqui Vamos continuar por aqui Aqui eu tô sentindo Que aqui vai ser o canal Aqui vai ser o canal Tô sentindo Tô 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 Beleza Tô Tô sentindo Que aqui vai ser Bão Acho que até É bom pra morar É um lugar Meio escondido Faço um negócio Na árvore Muito louco Faço um negócio Mó bonito Já era Acho que vai ser O rolê mesmo Fazer isso aqui Olha Eu tenho um Eu tenho um Um scissor Aqui Cider 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 Vem pra mim Cider Só pra eu ter um pokemon Pra voar Só pra eu ter um pokemon Pra voar Deixa eu tentar pegar Só pra eu poder voar Imagina mano Já capturamos um scider Já ficou uma nave Já ficou uma nave Nisso aqui Eu vou atacar 6 pokebolas Se 6 pokebolas Não capturar ele Eu desisto Vem fio Fica pra mim Fique aí mano Não sai não Não sai não Maluco Não sai não Fique aí Fica aí Fica mano Isso Boa maluco Bem vindo ao nosso time Nosso grandioso Cider Agora a gente pode voar É isso que eu queria Vou botar Por que eu tô apertando bem Ah é Peraí Tem que tomar esse troço aqui Calma Vou achar aqui Vamos achar aqui Cadê Tá Esse aqui Eu tenho que tirar Esse outro aqui Esse outro aqui Vai ser esse botão aqui mesmo Não dá nada Não dá nada Não dá nada Deixa eu ver Agora sim Maluco Aí mano Agora pode voar Era isso que eu queria Era isso que minha vida precisava Era isso que minha vida Voa pokemon Ele não voa Nossa Mas ele anda rápido hein Mas eu acho que ele não voa Eu achava que ele voava Jurava que ele voava Tá interboiando Pelo menos já é mais rápido Já é mais rápido Já que o normal Mano Tem jungle Nossa Nossa Eu vou ficar aqui mano Perde esses dois biomas Ah mano Ah mano É sério Aí azeda O bode louco Né mano Aí Aí nem coca com açúcar A gente arrebenta tudo Meu Deus do céu Deixa eu parar de andar assim Deixa eu parar de andar assim Nossa senhora Gente Eu não tô indo A lugar nenhum O que eu tô fazendo Não tá me levando Nada com nada Eu só tô andando Olha lá o João Ei João Bão Só fazer inveja Pra ele aqui ó Sinta inveja Maluco Sinta inveja Maluco Só pra fazer inveja Só pra fazer inveja Só pra fazer inveja Que eu sou bom Sinta Continuar indo pra cá Olha os caras ali Estão indo pra cá Eita Nós Mas enfim galera Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like boladão E mano Bora Deixar aquele like Porque Nos próximos episódios Mano Vai arrebentar é tudo Eu vou ficar aqui Nesses dois lugares Nessa selva louca E nessa jungle louca E ver o que vai dar Basicamente isso Espero no fundo do coração Que vocês gostaram Se você gostou Aquele beijo Caiu Vou nessa Falou E Fui